A CIDADE NO BRASIL 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 E, por fim, Márcio Carvalho, que é um cara extremamente estudioso, igualmente gentil, e que trabalha desde a imagem, passando pelo regime permanente, passando pelo Epanet, até o estudo de transientes. A área é essa que a gente tem, não tem evitado esforços para que essa área cresça no meio da agricultura irrigada, porque nós sempre negligenciamos. Portanto, muito obrigado a todos. E, João, o show é seu. Então, primeiramente, bom dia a todos. Quero aproveitar para agradecer o convite. É uma maior satisfação poder estar aqui participando desse importante evento da agricultura irrigada, também tendo o privilégio de estar junto aqui dos colégios. Então, vou estar iniciando aqui a minha apresentação. Todos conseguem visualizar a minha tela? Então, pessoal, como o Rodrigo já mencionou, a nossa mesa redonda, a gente vai estar falando sobre os softwares aplicados à agricultura irrigada. Vou estar comentando, em específico, o uso de CIDADE para a extração das curvas de nível. As curvas de nível são os componentes que a gente utiliza para a gente estar fazendo o nosso projeto de irrigação. Para essa apresentação, dividi aqui em alguns tópicos. Inicialmente, vou estar falando sobre, basicamente, os componentes que a gente vai precisar. A gente vai entender um pouco o que é o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, o formato de dados que a gente precisa estar utilizando, os softwares disponíveis que a gente pode utilizar e também o modelo digital de ervação, que é o componente, acho que o principal, a gente está fazendo a extração da curva de nível. E, por fim, qual a aplicabilidade das curvas de nível para projetos de irrigação. O que é o SIG? O SIG, basicamente, é um sistema que é construído por um conjunto de programas computacionais, a gente vai ver aí alguns exemplos que tem, e que integra alguns componentes, que são os dados, né? A gente vai precisar de uns dados de entrada, equipamentos, né? No caso, um computador, um notebook, e pessoas. Pessoas para estar fazendo o manuseio desses equipamentos, e o objetivo é o quê? É coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido. E quanto ao formato de dados, quando a gente está utilizando o SIG, os dois formatos mais comuns que a gente utiliza são os rastros, o chamado rastro, que é os dados matriciais, a gente pode ver que é uma matriz, e o vetorial, que é composto por pontos, linhas e também um polígono, ou seja, um... O dado rastro, como eu já mencionei, forma de uma matriz, cada quadradinho desse daqui corresponde a X e Y, ou seja, vai, vamos dizer, uma área. Cada quadradinho desse daqui, ele vai apresentar um valor específico. O que esse valor específico é? É um pixel, né? E esse pixel, quando a gente tem vários, dessa matriz aqui, várias composições, a gente vai ter uma célula, né? Cada célula vai apresentar um tamanho, porque ela tem X e Y, então ela vai ter uma área, e essa área dessa célula, que a gente vai responder ao tamanho, ele vai corresponder a uma resolução espacial. Ou seja, quanto maior a nossa célula, menor será a nossa resolução espacial. Então, é uma informação importante que a gente tem que considerar. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, a gente tem uma imagem, e também temos aqui o formato rastro, né? A nossa matriz, os pixels, né? E aqui, um exemplo do formato rastro, do modelo rastro, que é o modelo de estado de elevação. E o formato vetorial, como eu já mencionei anteriormente, pode ser pontos, linhas, polígons, e aqui a gente tem um exemplo. Então, a gente tem aqui uma área, né? Que é um formato vetorial. E cada ponto dessa área vai indicar uma coordenada, de latitude e longitude. Então, essa é a composição do nosso formato vetorial. E quanto aos softwares? A gente tem, atualmente, vários softwares que a gente pode utilizar para a gente estar trabalhando aí na extração de provas de nível. Dentre esses softwares, alguns exemplos, a gente tem o QGIS, o Spring, o ArcGIS, o GlobalMap. Aí, vocês poderiam me perguntar qual seria a diferença, existe uma particularidade específica de cada um? Eu vou destacar duas. A primeira, a questão da funcionalidade do software. Cada software apresenta uma forma da gente estar processando, está trabalhando dentro dele. Em específico, o GlobalMap, ele é um software mais intuitivo. A gente não precisa de fazer tantos processos quanto ao QGIS, o Spring, o ArcGIS. A gente configurou o sistema em seriosas informações, ele já é composto por um banco de dados, o que facilita o nosso trabalho. Então, ele é um pouco mais intuitivo em relação aos demais. Porém, destacaria a outra diferença, a questão do código, um de ser aberto ou de ser fechado. Os códigos abertos, ou seja, é aquele livre que a gente consegue ter acesso, fazer o download dele, a gente tem o QGIS e o Spring. Quando o ArcGIS e o GlobalMap são pagos, ou seja, é necessário um investimento, né? Precisa comprar uma licença para a gente estar utilizando. Mas, ambos, para a nossa intuição, no intuito de que a gente está escuro de nível, a gente consegue fazer isso e também consegue fazer outros trabalhos, né? Pode nos auxiliar em diversas áreas e segmentos. Outro software que eu apresento aqui, não é o SIG, mas é um software mais de visualização, de interação, que é o Google Earth, né? Que a gente permite que a gente faça uma exploração ao globo. Então, apresenta série de imagens, satélites, com alta resolução, que permite a gente fazer, coletar a informação que a gente utiliza, que é o formato vetorial. Por meio do Google Earth, que é um software também gratuito, a gente consegue fazer um polígono, ou seja, a demarcação da nossa área, uma área de interesse para fins de projetos de irrigação. Então, esse software pode nos auxiliar na obtenção desse outro dado, né? Que é o nosso vetorial. E o modelo digital de elevação, que é o outro componente que a gente precisa, o que é o modelo digital de elevação? É um modelo que representa as altitudes da superfície fotográfica, levando em consideração as diferentes estruturas naturais, luz de árvore, montanha, e também arco-artificiais, alguma construção, enfim. Então, esse é o modelo digital de elevação. E o modelo digital de elevação, ele é obtido por meio de fotos aéreas, né? Ou imagens de satélites, em diferentes resoluções espaciais e escadas. E a gente pode estar obtendo essas imagens e essas fotos por meio de equipamentos, em específico, as fotos aéreas, usando os equipamentos superorbitais, né? A gente tem os aviões, tem os drones. E as imagens orbitais, né? A gente está utilizando alguns sensores específicos, que é o Aster e o SRTN. E esse modelo digital de elevação vai nos ajudar, vai fornecer informações, né? Vai permitir que a gente faça extração de curvas de nível, as informações de altimetria, vai nos auxiliar nos cálculos de área, corte, satélite, em diversos outros segmentos da engenharia, dentre outras áreas, a gente pode estar utilizando esse modelo para atender as nossas exigências. E como eu adquiri esse modelo digital de elevação? A gente pode adquirir ele por meio das imagens, né? Eu posso estar fazendo processamento, posso estar utilizando um dos meus CICs, né? Os móveis apresentados, ou eu posso adquirir gratuitamente na internet. Tem alguns sites, alguns projetos, né? Que a gente consegue estar fazendo a aquisição desses modelos digital de elevação. O primeiro, eu trago aqui como exemplo, é um projeto ProCodata, que é um projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é do Brasil, né? Então, ele contém o nosso território brasileiro. É um projeto que tem como parceria com o governo americano, especificamente o Geologia do Solo, que utiliza um sensor SRTM, que apresenta uma resolução espacial de 30 metros. O outro é o próprio governo americano, né? O de Geologia do Solo, que é o Earth Explorer, que também utiliza o SRTM com resolução de 30 metros. Temos também o LASTER, né? É uma parceria conjunta entre a NASA e o Ministério de Indústria, de Economia e Indústria do Japão. Utiliza um sensor Aster, GBM, e apresenta uma resolução de porte variável de 15 a 90 metros. E, por fim, o outro exemplo é o ALUS-AUSAR, que apresenta como parceria, que é uma parceria com a NASA, usa o sensor ALUS, e apresenta uma resolução de 12,5 metros. E a aplicabilidade, como já tinha mencionado anteriormente, é para a obtenção das curvas de nível. Inicialmente, em síntese, o que a gente vai precisar dos nossos dados de entrada, o processamento, para onde a gente obter o nosso produto final, que é as curvas de nível. Então, os nossos dados de entrada vai ser o nosso vetor, ou seja, a nossa área, né? Como já tinha mencionado anteriormente, eu utilizei o Google Earth. Eu fiz a demarcação dessa área, eu tive esse dado. E o outro é o modelo digital de elevação, que pode ser obtido, daquelas formas que eu apresentei. É feito o processamento, eu posso estar utilizando um dos meus SIGs, né? Eu utilizei como exemplo aqui o QGIS, né? Por uma questão de ele ser gratuito, né? Código aberto. Então, eu vou fazer inicialmente o processamento dessas imagens. Vou ter que inicialmente fazer a extração, vou fazer o recorte dessa área. Então, eu entendo o meu produto final. E eu tenho aqui, nessa área de estudo, aqui eu fiz aqui o processamento, eu tenho aqui as curvas de nível, que vai nos auxiliar, vai nos fornecer informações para a gente estar aplicando os outros softwares que vai nos auxiliar em um projeto de irrigação. Eu optei por trazer umas considerações finais para a gente destacar algumas questões importantes. O procedimento de obtenção da extração de curva de nível, pelo SIG, é prático. A gente consegue estar utilizando dados, utilizando a tecnologia ao nosso favor. Então, espero que pode nos trazer uma praticidade. Porém, a gente tem que levar em conta a resolução espacial. Como eu apresentei aqueles exemplos, onde a gente pode ter essas imagens, apresenta resoluções que variam de 12,5 até 90 metros. Então, esse é um fator importante. Porque quando a gente fala de projeto de irrigação, a gente precisa de ter uma precisão. Então, dos exemplos que a gente trouxe, dos gratuitos, não vai nos dar essa precisão desejada. Então, se a gente utilizar esses exemplos que eu apresentei com essas resoluções, a gente pode estar utilizando esse procedimento para fazer a viabilidade econômica do nosso projeto. Então, eu vou conseguir fazer um estudo de como que vai ficar o nosso sistema, se vai ser viável. Posso fazer algumas considerações levando em conta a economia, a parte econômica. Em caso de um projeto, vou precisar de um investimento. Vou precisar investir nessa imagem, ou até mesmo no equipamento, que é o drone, ou o bando, ou até mesmo os aviões, para me estar obtendo uma imagem com resolução melhor. Então, vai ser necessário para fins de projeto, para mim ter uma precisão exata, vou ter uma melhor precisão, vou ter que fazer um investimento. Por quê? Tem opções que a gente faz a aquisição de resolução espacial de 0,5 metros. Então, eu vou ter uma precisão maior, então, vou estar conseguindo utilizar todo esse procedimento, advindo desse investimento, para mim estar fazendo o meu projeto de irrigação. Do mais, agradeço vocês aqui pela atenção, vou estar passando a palavra para os próximos colegas. Obrigado. Bem, João, muito obrigado, foi muito bom. Acho que o recado está dado. A viabilidade econômica dos projetos não serviria esse tipo de... apenas a imagem satélite, até onde eu sei, até onde eu entendi, para um projeto básico executivo, mas para estudo de viabilidade, que nós, da área de agricultura irrigada, temos que nos acostumar a fazer estudos de viabilidade dessa natureza, rápidos, com ordem de grandeza. Tendo estudo de viabilidade, você tem energia, investimento, e agora, mais do que nunca, transiente hidráulico, porque não se calcula nenhum projeto sem considerar transiente hidráulico. Agora nós temos aqui uma grande estrela da agricultura irrigada do Brasil, que chama-se doutor Armando Bagagi, um cara que teve a honra de trabalhar com nosso amigo Demócrito, e que é um grande professor também. Bagagi, sua vez. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Quero saudar aí aos participantes aí da mesa, agradecer primeiramente o convite aí do Inovagri, de poder contribuir um pouquinho aqui com os nossos trabalhos ligados à irrigação. Eu sou um apaixonado por irrigação, e como você mencionou, tive uma grande escola também lá no passado com o Demócrito, onde fazemos a nossa homenagem, mais uma vez aí, pela sua partida nesse ano 2021. Bom, dando sequência, e já parabenizando aí o João também pela apresentação do seu trabalho ligado aí a todos os programas que envolvem aí os estudos básicos de irrigação, que é planilatimetria, sem dúvida, e também dar os parabéns aí a todos os participantes que estão aqui na nossa sala, conosco hoje, na nossa mesa redonda de número 9. Tá bom? Pessoal, então, meu nome é Armando Bagagi, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em engenharia agrícola, tô aqui no Nordeste há mais de 25 anos, apesar de ter nascido em São Paulo, capital, mas vim para o Nordeste muito cedo, e trabalho com agricultura irrigada há 16 anos. Então, vamos agora trazer a nossa apresentação aqui para vocês da nossa contribuição na data aqui de hoje com o nosso evento, tá certo? Bem, pessoal, então, eu acho que já está aí para vocês, ok. Bom, então, a gente tem aqui, no nosso título, da nossa apresentação, a aplicação de sócios ligados à agricultura irrigada. Bom, a gente viu aí a apresentação do João, em relação à parte inicial dos estudos básicos, e o que é que nós temos de ferramentas de cálculo ligadas à projeto de irrigação hoje, né? A gente tem, eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos, algumas opções que a gente pode utilizar no dia a dia exclusivamente voltado para projeto de irrigação. É importante, antes de tudo, que a gente possa também entender quais são os pré-requisitos, tá? Desses programas. Quais são os objetivos que se busca? Então, dentro de um projeto de irrigação, a gente pode ter todo o dimensionamento, né? Para que ele possa ser executado no campo, mas a gente pode ter também alguns projetos para pré-projeto, projeto de viabilidade técnica e econômica, e aí precisa fazer cálculos mais simples. Então, qual é o objetivo que se busca? Qual é a ferramenta, então, que a gente tem disponível hoje no dia a dia, né? Se esses programas, eles possuem atualização ou não, então, isso também é importante a gente entender. Aqueles que têm, normalmente, os idiomas espanhol e inglês, normalmente, esses programas todos estão nessa configuração, né? A nível mundial, mas aqueles que também têm o português, com certeza, vai ser uma ferramenta que vai também ainda nos ajudar, até mesmo para difundir e para que a gente possa implementar um projeto e um trabalho cada vez mais consistente, certo? Então, só para a introdução, quais são os benefícios, né? Para que a gente possa, então, fazer uso dessas ferramentas voltadas para a irrigação. Primeiro é que a gente pode ter um projeto de irrigação simplificado. São plataformas, pessoal, que podem permitir que os usuários possam otimizar seus projetos, né? Trabalhos como documentos, oferecer alternativas, gastar menos tempo, oferecer um layout alternativo, permitir mudanças, né? Porque, às vezes, você está no meio de um projeto e algo agronômico, né? Precisa de uma mudança, precisa de uma adequação, né? Então, isso tem que ficar mais flexível. Outro benefício é ter uma velocidade de trabalho cada vez mais eficiente, né? É ter uma capacidade de criar combinações alternativas de projetos para poder chegar a uma solução cada vez mais prática e econômica dentro do nosso trabalho. e também lista de materiais. Evidentemente que se você quer elaborar um projeto de irrigação, você quer executar. Então, o objetivo é a execução. Não é para ficar engavetado no papel e nem na gaveta. Então, a gente precisa criar, realmente, uma lista de materiais para o projeto inteiro, né? Para que isso realmente seja, de certa forma, executável, né? Para que qualquer parte do projeto a gente tenha um desenho e uma parte específica ali determinada pelo profissional que está ali atuando. Então, isso também é um grande benefício desses programas, tá? E integração com outras plataformas, né? A gente pode, inclusive, se adaptar, né? Com importação e exportação em alguns formatos, o que vai proporcionar também uma versatilidade desses projetos de irrigação, tá? Então, não é mais algo fechado, algo muito específico para um determinado tipo de arquivo, tá? A gente tem algumas opções aí de integração com outras plataformas, inclusive o AutoCAD, né? Que é, talvez, uma ferramenta dentro da engenharia, de todas as engenharias, né? A civil, a mecânica, enfim, todas elas é uma ferramenta amplamente difundida dentro desse nosso meio de engenharia. Bom, aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Alguns softwares que a gente tem disponível, tá? Para que se possa utilizar como projeto de irrigação. Eu não vou entrar nos detalhes comerciais, né? Porque aí fica a cargo das empresas, mas eu sou hoje um consultor autônomo ligado à BID, à TopRiga. Então, aqui é um programa chamado IrrigaCAD, que acho que teve a última versão até 2016, né? A última atualização. Mas ele usa a plataforma do CAD, né? Então, ele é um programa que você pode calcular linhas, porta-emissores, você pode calcular linhas hidráulicas ramal, secundária, adutoras, né? Pode incluir um cálculo de uma motobomba. Então, ele usa uma plataforma dentro do software do AutoCAD, tá certo? Então, é uma ferramenta que está disponível também nesse mercado. Nós temos também um outro software chamado IrrigaCAD, IrrigaCAD, né? Esse IrrigaCAD, ele é um programa um pouco mais extenso, um pouco mais robusto do que o anterior, é um programa que ele possui aí duas, vamos dizer assim, duas bases, né? Onde você tem aí a sua plataforma de cálculo e existe a plataforma do seu banco de dados, né? Que é altamente editável e seria, eu gosto, eu chamo de coração do programa, né? Então, é um programa também que se comunica com o AutoCAD, ele consegue ter essa interligação e ele consegue também trazer diversas situações de mudanças, de adaptação, então, existe alguma flexibilidade dentro desse programazinho aqui, tá? Temos também, pessoal, o Epanet, tá? O Epanet, ele teve a sua primeira versão em 1993, né? Ele foi um programa criado pela Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental e ele é um programa de distribuição gratuita, tá? Ele é gratuito, ele é de código aberto, qualquer pessoa pode modificá-lo, né? Desde que entenda de linguagem de programação para poder atender a um bem específico, As suas necessidades, então, é um programa muito utilizado para adutoras, né? Dentro do nosso meio da irrigação. Então, o Epanet, ele, inclusive no Brasil, ele teve a sua tradução e adaptação através do laboratório de hidráulica e saneamento da Universidade Federal da Paraíba, tá? E ele tem atualização constante lá pela instituição norte-americana que é a USEPA, tá? Então, o Epanet, ele se aplica à irrigação, se aplica à engenharia civil, à drenagem, a saneamento, então, é realmente um programa que a gente tem que estar bastante próximo dessa ferramenta. Temos também o NANCAT, né? O NANCAT, também um programa ligado à hidráulica e é um programa que permite o cálculo de linhas laterais ou linha porta-emissores, né? Trazendo ali variação de vazão e pressão ao longo da linha, inclusive colocando informações ligadas à topografia por onde passa essa linha. Então, é um programa também disponível dentro dessas plataformas existentes atuais. E o hidrocalque, né? O hidrocalque também é uma outra ferramenta e, além de calcular, além de possuir aí a ferramenta de fazer cálculo da linha de emissores, né? Como grotejadores, microaspersores, assim como na ANCAT também faz. E aí ele também pode fazer, você pode calcular um projeto inteiro por essa plataforma, né? Você pode calcular a linha ramal, pode calcular a perda de carga em válvulas, perda de carga em acessórios. Então, ele é alimentado, né? De forma de, em passo a passo, né? Cada, cada ponto do projeto você vai ter uma sequência de trabalho e você vai montando o seu projetozinho utilizando a ferramenta do hidrocalque. Tá certo? Ou, fora essas plataformas, aí a gente só tem a forma mais tradicional, a forma mais pioneira de fazer projeto de irrigação, né? Que é utilizar aí a régua T, utilizar uma mesa de desenho específica para projeto e ter o auxílio das calculadoras, né? Do HP, etc. Então, isso é os primórdios aí. Inclusive, quando eu fui treinado, fui treinado com essas ferramentas, inclusive na própria graduação da universidade, a gente teve essa oportunidade de fazer tudo manual e isso é, sem dúvida, uma grande lição que a gente leva para a vida toda. Então, pessoal, agora, voltando para um caso prático, né? Pegando ali o gancho do nosso amigo João, lá da, 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 da Botucatu, da Unesp, né? Mostrando aqui para vocês uma área real, né? Então, ali o João mostrou para nós aqui na nossa mesa hoje, uma área, né? Onde ele teve ali uma poligonal, onde ele teve ali a extração das curvas de nível daquela área, mostrando as ferramentas que ali eram utilizadas e a gente vai mostrar para vocês aqui um passo a passo do dimensionamento básico utilizando alguma dessas ferramentas aí que eu acabei de mostrar, né? Alguns exemplos aí que a gente passou e o que eu não vou detalhar aqui por conta do nosso tempo é o planejamento agronômico, isso a gente não vai detalhar, vai mostrar só o passo a passo de um caso prático, certo? Então, essa é a área irrigada, essa é a área que o João, então, coletou lá, né? Nos seus programas, é uma área bruta de 24 hectares e meio que está localizada na zona rural de Botucatu, São Paulo. Isso daqui é o resultado lá da extração do trabalho do João, isso aqui é a planeautimetria, tá? Então, a minha metodologia ainda é desses estudos de campo para projeto executivo, eu tenho que levantar essas informações através de quê? Através de uma estação total, através de um teodolito ou através do drone, que para mim é a evolução da fotogrametria, da aerofotogrametria. As imagens de satélite por si só, elas servem para a gente para trabalhar o pré-projeto, para viabilidade técnica ou econômica ou para fins acadêmicos, tá certo? Então, isso aqui é o resultado lá, onde a gente tem diversas curvas de níveis aí, dentro daquela área que o João nos mostrou. Bom, aqui a gente traz, então, uma extrapolação dessa área, nessa área bruta de 24 hectares e meio, né? E aí a gente pode definir, evidentemente, qual é a equidistância dessas curvas de nível, de 2 em 2, de 5 em 5, isso aí vai estar ligado ao tipo de sistema que se vai projetar, né? Se é aspersão convencional, aspersão rebocável, irrigação localizada, então, isso vai estar definido de acordo com o tipo de sistema. Nesse caso aqui, a gente está com curvas de nível de 2 em 2 metros, tá? Aqui, pessoal, já é um perfil topográfico em terceira dimensão, onde eu tenho as coordenadas X, onde eu tenho as coordenadas Y e Z, que é a minha cota, a coordenada Z, que o programa, então, fez a leitura dessas curvas de nível, é a própria altura do terreno, é a própria cota. Então, observem que aqui eu tenho, eu posso, inclusive, ter nesse perfil uma escala de cores, onde essa escala de cores vai trazer para a gente, então, a fidelidade das informações da altura daquele terreno, tá? Então, a gente tem aqui essa área mais avermelhada, que seria a nossa área de plantio, né? É aí onde a gente vai projetar essa área bruta dos 24 hectares e meio, né? Ao lado esquerdo da minha imagem, naquela porção mais azul, é onde fica realmente a área mais baixa do terreno, onde tem, inclusive, a passagem do curso de um rio, tá? Então, aqui seria só para mostrar, basicamente, onde é a área de plantio, né? Para a gente ter a ideia de onde a gente está trabalhando. Bom, o projeto, nesse caso prático, pessoal, é um projeto de aspersão, tá? A definição do emissor, ela passa por diversos critérios, né? Não cabe, não é assunto do momento. Adotamos, então, para fins aqui de a gente contextualizar com toda a mesa, adotamos um aspersor que possui a vazão de 304 litros por hora e uma pressão de 2 quilos, pressão comum para a aspersão convencional, um emissor que tem um rádio de atuação de 19 metros e a gente vai irrigar isso colocando em uma malha quadrada de 12 por 12. Então, dentro desse software que a gente vai utilizar, a gente tem um banco de dados e esse banco de dados, ele é integrado na raiz do software, tá? Ele pode ser atualizado, ele pode ser alterado a qualquer momento, né? E eu costumo chamar que ele é o coração desse programa, tá? Então, isso daqui é uma tela, né? A tela inicial desse banco de dados. Nesse banco de dados, eu tenho diversos segmentos onde eu posso alimentar, desde a rede de tubulação, desde emissores, válvula, filtros, válvulas de segurança, aspersores, conexões, a parte elétrica, controladores, a parte de energia, enfim, eu tenho vários segmentos aqui para poder alimentar, tá? Então, aqui é onde eu defino ali, por exemplo, qual é a pessoa que eu quero. Então, como eu já defini aquelas pessoas, ele previamente já estava aqui cadastrado, né? Com aquelas informações técnicas do emissor. Então, o as pessoa escolhido é no banco de dados e não no programa. É no banco de dados onde eu defino a sua característica técnica, né? A sua característica hidráulica, né? É aqui onde eu vou dizer qual é a vazão. Aí, aqui onde eu vou colocar a curva, a gente, nesse banco de dados, a gente pode, inclusive, pegar, no mínimo, três dados, né? De vazão e impressão e pode construir a sua curva de atuação, né? E ele me gera, então, a equação do emissor, né? Vai me gerar a constante e vai me gerar o índice daquele emissor. Agora, é importante que a gente tenha no mínimo três pontos, tá? Então, nesse caso aqui, eu propositalmente utilizei as três informações de vazão e pressão daquele dado emissor e ele me deu um coeficiente da terminação de 99,9. Então, é um coeficiente para estatística excelente, né? Mostrando a fidelidade hidráulica do emissor e me gerou, então, a constante e o índice, tá? Então, dentro do projeto, qualquer alteração, claro, dentro do regime permanente da hidráulica, ele vai me informar, então, com fidelidade o que está acontecendo dentro daquele projeto. Então, ainda, pessoal, ainda, dentro lá do banco de dados, eu posso formatar esse emissor com diversas informações. Eu posso colocar qual é o tipo de entrada desse emissor, se ele é uma rosca macho, uma rosca fêmea, se ele é norma BSP, outro tipo de norma, qual é o tamanho da entrada, qual é a pressão padrão desse emissor, qual é o giro dele, se ele vai ter 360, se ele é um setorial. E aí, o mais importante, aqui, tá? Pensando no dimensionamento dos blocos de irrigação. Eu posso definir aqui a tolerância de vazão dentro de um bloco de irrigação. Então, 10% para irrigação localizada, no geral, para aspersão também seguimos essas tolerâncias. Evidentemente que a aspersão a gente tem um limite um pouco maior, a gente sabe que permite um pouco mais, nos dá essa liberdade, mas coloquei aqui os 10% e já definindo no banco de dados o que eu quero no meu projeto. Bom, então aqui, voltando para a nossa área a irrigar, nós temos aqui a nossa tela inicial, aqui eu já saí fora do banco de dados, já estou no programa, tá? Então, eu tenho que transformar. O que é que eu tenho aqui? eu tenho um desenho, eu tenho um polígono fechado. Então, esse polígono fechado, ele já vê exportado aqui, ele já se encontra nas coordenadas X, Y e Z, só que eu preciso agora identificar que isso deve ser uma área irrigada, né? Eu tenho que transformar isso em área irrigada. Aqui é a identificação das curvas de nível, né? Que o João lá tinha feito. Então, observe como eu falei lá no, naquele plano do perfil topográfico, mostrando a área vermelha, né? Que eu falei que seria a área de plantio, né? Essa parte mais azul aqui é a parte mais baixa, onde a gente possivelmente tem a nossa captação. E aí, eu preciso, então, pessoal, transformar isso em um bloco de irrigação, em um bloco de aspersão, tá? Então, a gente tem que identificar, transformar isso. Quando eu solicito essa transformação naquela poligonal, ele já me dá aqui uma série de passo a passo a seguir. Observem que aqui a gente tem na plataforma de baixo blocos, laterais, área. Então, aqui eu começo a alimentar o meu projeto. Eu digo quem é o emissor, eu digo qual é o espaçamento que eu quero entre as laterais, eu digo qual é a pressão de trabalho que eu quero atuar, e aí ele já começa a trazer a sequência de dimensionamento, né? Eu defino quem é a válvula que vai abrir esse setor, podemos também aqui definir quem é, onde é que vai ficar a posição da nossa linha ramal, então, dentro daquele projeto eu quero uma linha ramal central, eu quero uma linha ramal no início ou no final da área, qual é a posição da válvula? Então, ele nos permite criar diversas situações, e não só criar, né? A gente pode depois vir e alterar esse projeto. Aqui a parte das áreas, onde a gente vai identificar a área que a gente está dentro da divisão do projeto, aqui existe uma situação, pessoal, que eu chamo de opcional, tá? Então, quando eu especifico no projeto que eu quero um projeto que ele tenha que irrigar 5 milímetros, por exemplo, isso aqui é opcional, ele não vai alterar nada dentro do meu cálculo hidráulico, tá? Isso é apenas para lá na frente a gente criar relatórios de tempo de irrigação. Então, isso daqui, ele ou eu coloco ou não, ele não altera o meu cálculo hidráulico. Aqui, foi depois que eu defini, então, lá quem era o emissor, quem era lateral, eu posso, inclusive, dizer que a minha linha terciária ou a minha lateral, eu posso calcular ela de forma automática, ou eu posso definir o tubo, né? Essas linhas aqui mais avermelhadas são as linhas dos emissores, são a linha terciária, no caso, a linha terciária da aspersão, tá? Então, eu posso definir, por exemplo, qual é o tubo que eu quero aqui, se eu previamente conheço ali as vazões, ou posso deixar também que o próprio programa rode isso de forma automática. Então, aqui ele criou várias linhas no sentido de plantio, né? Desse projeto da aspersão. Aqui, ele mostra aonde é que eu faço a divisão dessa área. Então, como eu falei no início, é uma área de 24 hectares e meio, e todo o projeto de irrigação passa por aqueles critérios de divisão, né? Na divisão dos setores, para que a gente tenha um projeto economicamente viável, temos que dividir isso aqui, né? Dentro daquele tempo de intervalo que a gente expõe da tarifa de energia. Bom, aqui é onde mostra esse passo a passo. Então, eu posso dividir essa área em fatias, eu posso dividir essa área em cortes, né? Então, aqui eu já, previamente, dividi essa área em 10, né? Então, eu coloquei aqui 10 áreas, né? Onde a gente dividiu e a gente calculou, né? Após toda essa configuração, né? Da divisão das 10 áreas, definição da linha de emissor, a posição do ramal, qual foi a posição da válvula, né? Qual foi o nome da área? Então, depois que eu defino tudo isso aqui, a gente solicita o cálculo da linha ramal, tá? Então, quando eu solicito o cálculo da linha ramal, ele já traça para a gente dentro daquele bloco, né? Nesse caso aqui, pessoal, é o ponto crítico desse projeto, tá? E aí, ele traça essa linha na porção central daquele bloco. então, é como eu falei, lá, quando eu transformei aquela área de poligonal em uma área de aspersão, ele já me pergunta, o que é que eu quero fazer no ramal? Eu quero colocar ele no meio? Onde é que eu quero colocar a válvula? Quero colocar a válvula no início, no centro, no final da área? Então, tudo isso a gente vai configurando nesse passo a passo. Então, aqui mostra quem é a válvula, tá? E aqui mostra quem é o nosso ramal, né? Então, ele foi calculado aqui e esse ramal, ele já está aqui interligado a todas as linhas terciárias, né? Que é a linha terciária que sai, então, para o aspersor. Aqui, a gente também tem a ferramenta de demonstrar no programa qual é a atuação do raio daquele emissor ao qual nós selecionamos. Então, aqui mostra, como eu falei, é um aspersor que possui 19 metros de raio. Então, a gente mostra aqui, através dessa imagem, né? A sobreposição do raio dessas pessoas. Então, isso aqui, a gente consegue visualizar, né? Para depois entender como é que está esse projeto em termos de cobertura de área molhada. Bom, aqui foi a ferramenta que eu usei para calcular, né? A linha ramal, né? Que foi, inclusive, pela função de velocidade. Cálculo ramal em função da velocidade. E a gente tem um parâmetro de projeto dentro do próprio programa que a gente pode, inclusive, dizer para o programa qual é a velocidade máxima que a gente quer trabalhar no ramal. A gente pode definir a velocidade da principal e da ramal. Então, isso vai ficar de acordo com o critério de cada projetista, de cada profissional, né? aqui nesse caso ele está com a velocidade máxima do ramal de até 2 metros por segundo. E na principal, que seria a secundária e a adutora, de 1,8 metros por segundo. Tá certo? Aqui mostra qual é a equação para o cálculo de linha de emissores, tá? No caso, para gotejamento, microaspersão. Então, há uma definição do programa da fórmula universal de perda de carga, que é a equação da Seawish-Best, né? Mostrando também já que ele vem já padrão com a viscosidade padrão, a viscosidade cinética da água padrão aí já definida no programa. Bom, aqui foi o resultado cálculo desse ramal, pessoal, tá? Então, vou fazer um recorte maior aqui, mostrando que ele tem a válvula, ele sai com a tubulação e ele calculou de forma automática aqui diversos diâmetros de tubulação, né? Ele sai com o tamanho e depois vai reduzindo e ele mostra para a gente dois pontos, né? O ponto da mínima pressão do regime permanente dentro desse projeto e a máxima pressão do regime permanente do projeto, né? Que são justamente aqui essa caixinha azul mostrando que esse ponto é a minha, é o meu emissor dentro desse bloco de irrigação que vai ter a menor pressão de serviço aí, a menor pressão de trabalho de 19,4 metros e vai mostrar em outro ponto a máxima pressão que é, no caso aqui, de 23,9. Então, isso, é por isso que é importante entender lá o banco de dados, entender que o banco de dados é o nosso coração para que a gente possa definir esses intervalos. E aí eu chamo rótulos, né? Eu começo a chamar rótulos, né? para esse projeto que foi calculado para esse ponto crítico, né? Os rótulos da tubulação, os rótulos da linha, da linha terciária, né? Que é um tubo, vocês podem ver aqui na lateral o tubozinho PAD, né? Que é um tubo de 40 milímetros, que é toda a nossa linha terciária. E dentro desse bloco que eu chamei de área número 10, a gente tem 14 laterais. Então, ele começa a trazer informações, né? Sobre as características desse bloco de irrigação. Qual é a vazão? Qual foi a pressão na saída da válvula? Nesse caso aqui, uma pressão de 21,9. Qual foi a lâmina? Qual está sendo a lâmina aplicada por hora desse emissor? E dentro do bloco de irrigação, qual foi a minha variação, né? Que nesse caso ficou, coincidentemente, uma variação de 10% ficou para o bloco de irrigação entre o último e o primeiro emissor. Aqui é a parte final, então, né? Do nosso cálculo, né? Então, se eu já tenho previamente calculado todo o meu bloco de irrigação, eu precisaria, então, conectar essa válvula a uma tubulação principal, né? Uma tubulação adutora principal. E aí, a gente vem com a secundária e a gente vem com a adutora, né? Conectando isso e lá no final a gente entra com a parte de motobombas, onde a gente pode, inclusive, inserir aí dentro desse projeto um filtro, né? Por exemplo, eu posso concluir um filtro. Esse filtro, quando eu peço para executar o cálculo, ele vai entender que vai gerar uma perda de carga e essa perda de carga ou você informa lá no banco de dados como perda de carga fixa ou como aquela curva, né? Com as curvas de vazão e pressão do equipamento, enfim, vai ficar a critério do projetista e coloco no final, então, essa bomba de projeto para que eu possa atender ao ponto crítico desse projeto de 24 hectares e meio. Então, a ferramenta, ela é uma linguagem simples que vai conversando, né? Com o profissional e a gente vai entendendo cada passo a passo para poder, no final, chegar nos relatórios, né? Então, o programa também, ele dispõe de diversos relatórios, né? Aqui, por exemplo, é um relatório do ponto de seleção da motobomba, onde a gente pode inserir aí perdas de cargas adicionais, colocar os critérios de uma porcentagem de vazão e pressão com o que se considera dentro dos projetos, né? Até chegar ali numa altura monométrica total para que se possa, então, selecionar ali a sua motobomba, tá? Aqui, outro relatório mostrando qual é dentro daquela área a pressão mínima, a pressão máxima, a vazão média de todos os aspersores, né? Dentro daquele bloco e qual foi a variação de vazão naquele bloco que a gente já tinha mostrado 10% dentro do projeto. O relatório é a lista de materiais, né? Então, toda a tubulação ali que foi calculada para aquele bloco, ele tá aqui nesse relatório mostrando quem é, qual é a quantidade, mostrando quem é o emissor, qual é a quantidade, e assim por diante. Então, vai trazendo velocidade de trabalho no nosso dia a dia. E aqui seria, para finalizar, então, a nossa prancha de apresentação, mostrando ali o projeto, mostrando a adutora, a motobomba, onde tá o reservatório, na porção de baixo aqui daquele terreno, mostrando a linha principal e a divisão dos setores dentro de um projeto de irrigação, deixando ele mais apresentável, mais editável, para que possa ir para o campo e ele possa ser, de fato, executável. Bom, pessoal, a minha, finalizo aqui a nossa apresentação, passo aí a palavra ao nosso moderador, Rodrigo Vieira, e desde já agradeço a participação de todos. muito obrigado pela grande apresentação, professor que você é, e é isso, a gente até o momento na agricultura irrigada, com todas as ferramentas, a gente sempre se prendeu ao regime permanente. agora vamos dar um novo salto qualitativo, né, e que já está sendo dado, e que quem vai mostrar isso agora é o nosso professor Márcio Carvalho, que é, faz de tudo, produtor, consultor, faz parte de drone, e agora está dando aula de transiente também para a gente. Márcio, fica à vontade. Obrigado pela presença. É isso aí, pessoal, bom dia a todos, obrigado aí ao pessoal de Novagre, Rodrigo, pelo convite, obrigado aí aos colegas, ao João, ao Bagagi, e realmente é um passo novo, né, assim, é um passo novo na agricultura irrigada a gente fazer esse estudo transiente, e o João fez uma colocação muito interessante, né, o principal item de um projeto, né, o Bagagi sabe disso, os colegas sabem disso, é realmente é um levantamento, planotimento da área fiel, que representa o máximo possível a área, principalmente quando a gente vai fazer a análise transiente, certo, porque tem que ser um projeto muito bem feito e detalhado, né, para a gente, como a gente vai simular, tem que ser uma simulação que retrate a realidade, mais próximo da realidade, então foi muito bem colocado aí, parabéns ao João pela apresentação, parabéns Bagagi pela apresentação, show de bola. Então, eu não vou dar aula de transiente, eu não sei nada de transiente, eu estou só aprendendo, né, com o professor Marco, né, agradeço muito ao professor Marco aí pelos ensinamentos, e troca de informações com colegas, e bastante estudo. Eu quero fazer uma breve apresentação do que é transientes, vou pegar a base, né, topográfica que o João mandou, vou pegar o projeto que o Bagagi fez, né, aquele setor crítico, e vamos simular aqui, vamos ver, mas eu vou fazer uma apresentação, vocês estão vendo minha apresentação, pessoal? Ainda não. Ainda não? Então, vamos lá. Eu estou tomando um corinho disso aqui ainda. Agora deu certo, professor, falta só colocar no modo de apresentação, aí o senhor pode fazer aquele modo lá que a gente combinou, certo? Ah, sim, beleza, ok. Do lado. Pronto, perfeito. Talvez na hora que o senhor for apresentar o software, se o senhor tiver alguma dificuldade, aí o senhor lembra como foi o que o senhor fez, né? Só compartilhar a tela que eu vou estar aqui lhe acompanhando. Obrigado. Então, vou dar sequência aqui na apresentação, né? Eu sou o Márcio Carvalho, sou engenheiro agrônomo, produtor, né? De café e gerente das nossas fazendas aí na parte agrícola, né? Então, vou falar um pouco de transiente hidráulico e o foco e o foco da nossa apresentação bem rapidamente vou falar o que causa os transientes, né? Dentro do nosso sistema, dos nossos projetos, quais os riscos, né? De se ignorar os transientes hidráulicos e como podemos atenuar esses riscos, né? De que forma, né? Usando softwares, no caso aqui eu vou, tem vários softwares, né? Eu vou me atentar aqui ao UFC e vou apresentar mais na frente o que é o UFC. Esse tipo de software auxilia muito, né? Nessa análise aos engenheiros, aos técnicos, né? De como acontecem os transientes dentro dos nossos projetos. Então, o que que causa os transientes, pessoal? O transiente é causado pela mudança rápida na vazão e pressão, né? Comparada ao tempo característico da tubulação, que é uma fórmula muito simples, que é duas vezes o comprimento da tubulação dividido pela celeridade. Essa celeridade, ela varia de acordo com o material, certo? Por exemplo, tubos PVC fica na ordem de 300 metros por segundo e quando você vai para tubos de aço, 1.200 por aí, tá? Então, assim, como que acontece o transiente dentro do nosso sistema? Pelo desligamento repentino, né? De uma motobomba, por exemplo, através do dispositivo, uma válvula de retenção ou pelas próprias pás, né? Da motobomba. E pelas turbinas, pode ser também um caso, e pelo fechamento brusco também de uma válvula, de um registro, né? Ele causa esses transientes. É uma sobrepressão ou subpressão dentro do nosso sistema. E aqui, interessante, eu consegui fazer uma tipo uma simulação aqui de forma só para visualizar como que acontece essa onda, né? Uma onda supersônica. Quando você tem o desligamento repentino, né? De uma bomba ou fechamento brusco de uma válvula, você tem a celeridade de onda dentro da sua adutora, dentro do seu tubo, né? Então, houve um desligamento repentino, a onda vai no primeiro momento, no tempo em comprimento pela onda e depois ela retorna dando o tempo característico da tubulação que é duas vezes o comprimento pela celeridade de onda, certo? Então, qual que é a resposta do sistema a essa mudança? A gente considera quando você tem um desligamento repentino menor ou igual a 2L sobre A, você tem alto risco de transiente na sua rede, certo? E se esse fechamento ele for igual ao comprimento da tubulação, é um risco gradual e se esse fechamento ele for bem superior a esse tempo característico, não é que você não vai ter transiente no seu sistema, no seu projeto, mas os riscos diminuem bastante, ok? E aqui só para a gente entender um pouquinho da magnitude dos transientes, né? A gente tem uma equação simples aí, a equação de Joukowsky, né? Que ela representa, ele calcula o fechamento rápido de uma válvula, onde delta H é a variação de carga, o A é a celeridade de metros por segundo e o delta V é a variação da velocidade, né? E o G é a aceleração da gravidade. E aqui um cálculo simples, só para a gente entender a magnitude, tá, pessoal? O que que acontece quando você tem um fechamento repentino, né? De uma válvula ou desligamento de uma motobomba, né? Um exemplo simples, se você tem uma tubulação de PVC, onde a celeridade gira por volta de 300 metros por segundo e a velocidade de escoamento no regime permanente tá por volta de um metro por segundo, considerando a aceleração da gravidade aí, vamos fazer um cálculo simples, só para a gente entender a magnitude. Então, você vai ter uma sobrecarga de 30 metros no sistema. Então, você tem, por exemplo, às vezes você fez o cálculo na permanente lá e a tubulação é um PN80, houve um desligamento repentino em alguns pontos, né? Você vai ter sobrecarga em seu sistema de 30 MCA. Esse tubo seu pode romper por sobrepressão, né? Só para a gente entender essa magnitude o que é um transiente. Tá? Então, quais os riscos da gente ignorar os transientes? A gente tem sobrepressões, as tubulações podem se romper juntas, podem se deslocar, vazamentos, e as subpressões, né? Colapso de tubulações, contaminantes podem entrar na sua rede, certo? Porque quando você tem uma subpressão, né? Ocorre um achatamento, pressão negativa, e você pode entrar contaminante no seu sistema. E o pior, né? Acidente e até mesmo morte pode ocorrer, né? Por esse tipo de fenômeno chamado transiente. E aqui um exemplo real em nossa propriedade, né? Onde houve sobrepressão no sistema. Regime permanente bem calculado e sempre estava ocorrendo esse problema aqui, é um trecho, um trecho final dessa doutora. Veja aqui, a potência que tem um transiente dentro do sistema, né? Onde a permanente, os cálculos estavam todos certinhos, tudo em cima, mas ocorrendo transiente no sistema. Isso aqui é o caso real em nossa propriedade. Olha como o tubo vira um, como se fosse um ataquar, um bambu. Ele explode, né? E isso, isso foi falado antes, pode machucar uma pessoa, se estiver acontecendo no momento alguém estiver perto, né? Outro caso real, também aconteceu com a gente aqui na propriedade, isso aqui é uma condução de água por gravidade para um reservatório, onde o funcionário ele desligou de forma rápida e fechou o registro, era um registro de, não era um registro de gaveta, aquele registro de esfera, ele fechou de forma rápida, então houve um transiente que ocasionou pressão negativa nesse ponto da doutora. Olha como esse tubo de PVC virou um pastel. Então, assim, acontece, é muito rápido, né? A gente acha que transiente, às vezes, o sensor de, 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 de pressão, ele vai ler, não ler, a velocidade é ultrassônica, 300 metros por segundo aqui no tubo PVC. Então, isso aqui é um caso real com a gente aqui. Então, pessoal, os piores transientes que são devidos, né? Ocorrem normalmente quando há captação, né? E colapso, né? porque se considerar nem sempre é quando você desliga a motobomba ou você fecha o registro. Ele vai juntando com o passar do tempo, essa mecânica da separação da coluna demora um tempinho. Às vezes, o pior transiente é quando há o colapso dessa bolsa de ar. Aí que faz aquele estrago que foi visto aí, certo? Explode. Então, assim, conclusão disso aqui, os transientes nem sempre acontecem no momento de desligamento da bomba ou fechamento da válvula. Demora um tempinho aí pela mecânica de separação de coluna, certo? Aí vem aquela falsa sensação de segurança, né? A gente faz um projeto, mas aí a gente vai e fala assim, ah, mas a velocidade do regime permanente são baixas, né? Isso não é uma regra que vale, certo? Por quê? Porque o que eu disse anteriormente, nem sempre é o desligamento no momento do fechamento é o que acontece nos transientes, nem sempre, né? Ali a onda vai, a onda volta, vai formando bolsas de ar e colapsar aquela bolsa de ar, certo? Aí, ah, não, nossos sensores não mostram saltos de pressão. Você tem certeza que essas auto-expressões não estão lá? A gente não sabe, né? Os sensores não dão, não dá tempo de medir isso, né? Então, às vezes, o cara pode falar também, ah, vamos instalar, então, tubos e válvulas mais fortes, né? Isso, às vezes, pode piorar, porque quando você tem um tubo de parede mais grossa, na espessura de parede mais grossa, você aumenta a celeridade de onda e o impacto no transiente pode ser muito pior. aí, será que o meu sistema está vulnerável? A gente faz um projeto bem bacana, tudo nas permanentes, instala, e a pergunta é essa, será que o meu sistema está vulnerável? Então, a gente, para saber isso, às vezes, até antes de fazer essa opção de projeto, simular transientes, né? Usando ferramentas, softwares para isso, que é muito mais fácil, né? A gente mostra de forma perfeita. outras questões que eu já vi, não, mas eu tenho gerador de energia, meu amigo, quando o gerador, quando a bomba desligar por falta de energia, até o gerador ligar e acionar o sistema, o estrago já foi feito, né? Porque os transientes ocorrem com um segundo, né? Ou menos, depende do comprimento da rede, celeridade de onda. Ah, meu sistema nunca falhou. E o desgaste pela depreciação, né? Desliga, dá sobrepressão, dá subpressão. Com o tempo, o seu sistema vai fadigando e, de uma hora para outra, pode começar a explodir tubo, colapsar tubos, né? E as consequências de uma falha incluem custos, interrupções, acidentes, enfim, os riscos dos transientes não podem ser ignorados. Então, aqui é um gráficozinho, né? Só para a gente entender um pouquinho da complexidade, né? Antigamente, o Java usava abacos de projeto, né? Chute coerente e método dos gráficos, né? para tentar simular o transiente no seu sistema, Teste de campo e hoje, com a computação gráfica, com sistemas, né? A gente tem softwares para cálculos de transiente. Um exemplo seria o sistema UFC, certo? Tem outros softwares, tem o Hammer, tem o Keypipe, tem o AliEV, né? Então, são vários softwares. E aqui, vou estar demonstrando o sistema UFC, que é um sistema, é... na verdade, o sistema UFC, ele é um conjunto de softwares, né? E ele tem vários, vários, não tão adiantada, ele tem várias, vários íconos dele, né? Então, assim, ele faz cálculos de transientes, né? Ele resolve pelo método das características, que é o método mais, uso, mais, como se diz, mais preciso para esses cálculos de transientes, é um software, assim, extremamente simples de usar, ele compartilha arquivos de EpaNet, certo? Isso é bem interessante, e é um sistema integrado ao AutoCAD e AutoCAD Civil 3D. Então, quais os tipos de problemas, né? Que o sistema UFC, ele pode resolver? A gente pode simular, né? para proteger o sistema de danos causados pelos transientes, podemos prever sobre e subpressões, qual dispositivos usar, né? E o tamanho que ele deve ter, a gente consegue simular quão lento devemos acionar ou desligar bombas e válvulas para prevenir transientes, por exemplo, aquele projeto anterior nosso que era por gravidade, eu fiz a simulação no UFC, no UFC, e ele me indicou o fechamento lento com 15 segundos não teria mais problema e foi isso que foi feito, né? Então, ele me direcionou a solução do problema, né? E quais os locais de quebras de tubo estão correcionados com os eventos transientes. Então, o sistema UFC1 tem vários modos, né? Aqui, a gente vai, para transiente, a gente usa o UFC2, certo? O UFC5 e o UFC7. Não vou entrar em detalhes porque aqui não é curso de software, é só demonstrar o que a ferramenta faz. E aqui é o estudo de caso, né? Esse é o projeto do amigo Bagajin, aquele setor crítico, certo? Aquela área 10 do projeto, a gente pega o setor crítico com todos os dados da tubulação, dados de motobomba, né? Que foi escolhida no projeto e a gente joga dentro do sistema UFC para fazer a simulação. Né? Então, aqui, aqui já é um resultado final, né? Da análise, né? Eu vou estar demonstrando ainda no software. Aqui, o que a gente tem aqui? São os gráficos de envoltório, né? A linha escura é a elevação do perfil do terreno, ou seja, a sua adutora. A linha verde é a linha piezoométrica permanente, a linha azul é a envoltório de máximo e a linha azul mais clara que é a envoltório de mínimo, certo? E a resistência da tubulação, ok? Agora, eu vou entrar dentro do software e vou tentar simular. Vocês estão vendo o AutoCAD, você viu? Então, pessoal, essa aqui é o AutoCAD, AutoCAD civil, certo? Eu não vou demonstrar fazendo, vou mostrar resultados, correto? Então, o que eu tenho aqui? Essas aqui são as ferramentas do sistema UFC, onde tem todos os módulos, certo? Para transientes, a gente usa o módulo UFC 2, UFC 5, UFC 7, ok? Então, o que eu fiz? A gente traz as curvas de nível de projeto, ou seja, o plano de método do projeto e a gente traz para ficar de forma mais fácil para desenhar aquele bloco de irrigação, certo? Com os dados do material que foi usado, certo? E aqui dentro do UFC, você vai traçar os tubos, né? Que foi usado no projeto. Por exemplo, aqui, nessa principal, na saída da motobombo, foi usado um tubo de PAD, PE 100, de âmbito nominal 200 milímetros, PM 80. Então, dentro do UFC tem todos os materiais, praticamente todos os materiais cadastrados. Por exemplo, eu vou demonstrar aqui, tubulações, está vendo? Você tem todas as tubulações, PAD, tem PVC, tem, enfim, uma gama de material já tudo cadastrado. É como se fosse o banco de dados de bagagem lá do software que você mostrou, certo? Então, isso é importantíssimo. Beleza. Então, tendo em mãos o plano antimétrico da área, o bloco, o traçado da nossa rede para a gente analisar, a gente verifica algumas coisas. Por exemplo, qual a pressão que o projeto requer para funcionar, certo? Aqui nos rótulos, ele me fala que a pressão de saída da válvula, eu acho que eu tenho, eu simulei aqui, eu coloquei aqui um cavalete só para ficar mais didático. Então, a pressão nesse projeto de entrada da válvula para manter as pressões de máxima e mínima dentro do meu bloco de irrigação, o software calculou que eu preciso de uma pressão de saída, que é aqui bem aqui, aqui a entrada e aqui a saída. Ele me pediu uma pressão de 21,95 mca. Beleza. Sabendo disso, o próprio software que o Bagagio mostrou, ele também calcula a perda de carga na válvula. Você cadastra uma válvula, ele gera a curva da válvula, ele calcula a perda de carga na válvula de acordo com a vazão que está passando no projeto. A vazão de projeto está aqui 51,1 m3 por hora. Então, o software calculou que para essa vazão a válvula que foi usada está tendo uma perda de carga. Ele já soma aqui, ele me pede qual a pressão de entrada da válvula. Então, a pressão que eu preciso aqui na entrada desse setor é 25,36 mca. sabendo disso, igual eu disse, eu não vou dar o curso aqui de software, só mostrando como que calcula. Já coloquei todos os dados, eu coloquei aqui a pressão que eu preciso de entrada, certo? Eu mando ele rodar e já tem um ícone aqui, ele vai rodar e já vai jogar direto lá dentro do UFC, dentro do Epanet, tá? Ele é plataforma integrada, né? Ele faz o cálculo aqui. Interessante que ele já vai jogar até o bloco aqui de projeto do setor, certo? Eu vou maximizar aqui. Ele tá aqui. Olha aqui, já trouxe pra dentro do Epanet, aquele bloco de irrigação, eu mando calcular simulação bem-sucedida. Não preciso fazer mais nada agora, agora posso fechar meu Epanet e lá no UFC, o UFC 5, aqui que tá uma coisa bem bacana, porque aqui ele já mostra a curva do sistema, certo? A CCI, né? Então, olha aqui o resultado, ele deu aqui a altura monométrica de projeto 82,35, veja que a altura calculada lá no software que o Bagagio mostrou foi 82,47, então bate bem em cima, ele já me dá aqui a curva de sistema com a vazão em litros por segundo com a altura monométrica, a curva de eficiência da motobomba e as informações seguintes eu vou aqui em golpe de ali aí que diretamente ele já abre o software a ferramenta UFC 7 e aqui eu peço atenção ele já me dá aqui, a altura monométrica a eficiência com licença não tá aparecendo sua tela não tá aparecendo o UFC nem o Epanet apareceu não apareceu será que como que faz ele abriu apareceu o UFC assim Rodrigo ainda não só tá o autocad até agora tá o autocad será que você tem que compartilhar também deixa eu ver vou interromper aqui novamente aí o senhor faz um teste pra compartilhar certo tá é ao vivo é assim né tá muito bom tranquilo ah porque ele abre as telas diferentemente fora do arquivo compartilhado eu acho que se o senhor compartilhar a tela toda a tela do senhor toda o jeito que a gente fez naquela hora é isso aí porque agora o senhor tá compartilhando só a tela acho que se o senhor compartilhar a tela toda no computador é melhor então vamos fazer e aí já mostra o Epanex tá vamos lá já a gente tem que tá recompartilhando tá compartilhando o autocad tá no autocad agora agora só abrir a janela lá do UFC vamos ver se vai dar certo apareceu o UFC apareceu então agora vamos tocar é beleza então é partindo daqui a gente clica em golpe de ariete apareceu o UFC 7 Rodrigo sim apareceu o UFC 7 pode rodar show então agora olha os dados que ele me fornece ele me dá todos os dados da minha doutora como de âmbito nominal os comprimentos os PNs o material e aqui é interessante ele já me busca através da curva de motobomba que foi inserida a eficiência a potência consumida e aqui um dado muito importante que normalmente tem que estar nos catálogos de motobomba mas nem sempre estão que é o momento de inércia polar é a partir desse dado também que ele faz o cálculo de transientes então clicando aqui no UFC 7 ele já vai abrir o UFC 7 já com o perfil da nossa da nossa rede da nossa doutora certo mando rodar aqui ele já vai gerar aqui as envoltórias né os resultados para esse projeto né especificamente não tivemos problemas aqui de pressões negativas certo e a gente consegue visualizar aqui é a resistência né da tubulação só no início aqui se for olhar o bagagem teria que aumentar um pouquinho o PN do material porque ele ele está tendo uma sobrepressão aqui né só no início aqui certo é vou pedir para rodar também aqui agora nesse caso é simular o a onda tá no desligamento então você vai aqui ó que é bem interessante que a gente consegue visualizar o desligamento quando fizer o desligamento repentino essa linha azul é a permanente a linha escura é o perfil então vai simular um desligamento da motobomba essa é a onda de um material no caso que foi usado o PAD ok agora interessante pessoal que anotem aí ó potência consumida 16.3 certo eu fiz uma simulação aqui usando inversor de frequência tá para a mesma motobomba mesmo mesmo material mesmo mesmo tudo certo então a gente tem aqui uma simulação usando inversor é o inversor de frequência deixa eu colocar ele aqui eu gosto do tem bonitinho é eu simulei utilizando o inversor de frequência porque quando a gente faz a escolha de uma motobomba não vou entrar em detalhes a gente tem que escolher uma motobomba pensando numa folga tem critérios para isso e neste caso é vou mostrar aqui de novo a motobomba escolhida ela está chegando para mim com pressão de 35.78 mca na válvula e eu preciso só de 26 certo ela está me dando aqui 35 então a folga está com muita folga como se diz né então vamos jogar um inversor de frequência vamos economizar energia vamos ser mais eficiente né então ajustando a curva da mesma motobomba com inversor aqui a linha verde é a curva da bomba a curva original é aqui a curva ajustada para 95% da rotação certo então quando eu rodo com inversor olha a pressão que chega aqui na válvula 27.31 certo e qual o resultado disso vamos rodar vamos rodar aqui a gente vai lá no ele joga no epanete ele demora só um pouquinho mas é bem rapidinho é deu um resultado bem interessante em termos de consumo energético certo vou mandar rodar simulou nem vou abrir o epanete agora já vou fechar já posso fechar e vou no fc5 então o mesmo projeto mesmo material mesma motobomba usando inversor reparem que a curva do sistema mantém a mesma vazão que a vazão de 51.1 metro por hora mas olha a altura manométrica agora ficou muito mais eficiente o nosso projeto vamos analisar os efeitos agora de transientes abrindo aqui a caixinha do fc7 olha o consumo agora 14.47 tivemos uma diferença de quase 2 kWh se você for levar em consideração a sua motobomba trabalhando 18 horas por dia e fizer as contas aqui em minas hoje nós tomamos 86 centavos o kWh vai dar uma economia mensal de mais de 800 reais nesse projeto que é um projeto pequeno certo então abri o fc7 tem o nosso perfil da doutora eu mando rodar veja que as envoltórias tanto de máxima e de mínima elas mudaram certo elas tendem a descer um pouco ficaram mais suaves porque estou usando como se fosse a bomba perfeita para o meu projeto verificando resistência máxima praticamente passou tudo agora passou tudo não precisava só o inicio aqui talvez dar uma cutucadinha aqui no PN mas o resultado aqui foi bem melhor do que o anterior certo talvez talvez poderia até diminuir o PN aqui nesse início esse trecho aqui certo vamos rodar agora a animação vamos verificar como ficou agora essa é a animação da simulação de desligamento ela fica mais suave certo então é o seguinte o inversor pessoal ele não é um dispositivo contra transientes mas pelas simulações parece que ele diminui os efeitos transitórios porque você trabalha com a curva da motobomba uma curva como se encaixasse perfeitamente dentro da curva de sistema então você tem um efeito transitório menor certo mas não é um dispositivo de proteção nunca mas vantagem economia energética agora para encerrar eu quero mostrar o seguinte o bagagem mostrou lá que no software você pode trabalhar com definir suas velocidades com a mente dentro da tubulação e outro dia a gente estava conversando sobre isso as velocidades econômicas que a maioria usa em torno de 1.5 1.6 1.8 a velocidade de escoamento dentro da principal neste caso aqui só voltando aqui rapidamente para essa vazão para o tubo que foi usado a velocidade de escoamento aqui ela já está baixa 0.55 metros por segundo aí eu pensei assim vou simular também aproveitando o mesmo projeto a mesma motobomba vou simular diminuindo de âmbito de tubo para essa velocidade ir a 1.4 1.5 vamos ver o que dá isso é muito interessante por isso que é bom software que você faz simulações então vamos ver o que deu vou abrir aqui PAD também aí eu voltei passei a usar bagagem no início aqui estava 200 usei PAD 125 milímetros para passar vazão de 51 e vamos ver o resultado não preciso nem rodar aqui o epanete que já rodei para a gente ganhar tempo com a biofc5 curva do sistema a mesma vazão a mesma altura monométrica a mesma a velocidade 1.42 que é uma velocidade que a maioria usa enfim vamos lá vamos ver o que aconteceu agora a potência consumida mesmo aqui é sem inversor eu mudei o diâmetro do tubo para a velocidade de esclamento e para volta de 1.5 aqui ficou 1.42 vamos rodar no fc7 o que aconteceu agora certo olha aqui agora já tem uma pressão negativa certo é interessante que se eu for visualizar aqui agora a resistência máxima ela aproximou a envoltória de máxima aproximou aqui das resistências máximas e agora eu tenho pressão negativa eu preciso resolver isso vamos supor que o sistema já estava instalado eu preciso resolver esse negócio então vem a facilidade vou mostrar aqui a gente vai ver qual o nó que tem essa pressão negativa é nesse nó aqui vou ver o número do nó nó 4 então o que a gente vai fazer aqui eu vou de forma bem fácil eu vou colocar uma uma ventosa lá no 4 vou escolher aqui de forma fácil uma ventosa ventosa no nó 4 especificação da ventosa e já vem cadastrado dentro do UFC vou escolher aqui uma ventosa de duas polegadas vou selecionar minha ventosa vou escolher essa aqui essa primeira aqui uma mão slam consigo visualizar a curva de admissão expulsão de ar da da ventosa dou ok ok mando rodar novamente voa lá pressão negativa resolvida certo com a colocação de uma ventosa no slam visualizo agora aqui a resistência de máxima e você vê que pressão negativa aqui ó menos 0,02 tranquilo para tubo de PAD pode trabalhar tranquilo aí segundo o professor Marco menos 2 menos 3 é aceitável aqui é tubo de PAD certo então vamos simular lá novamente o videozinho certo ver como ficou simular aqui deixa eu aumentar um pouquinho simular a onda agora eu poderia ter simulado até antes de colocar a válvula ventosa que a gente ia ver a pressão negativa que é a envoltora de mínimo mas é isso que acontece dentro da sua adutora olha isso é transiente certo então assim é muita coisa que poderia mostrar aqui simular mas o objetivo aqui é mostrar realmente transientes é um assunto a ser mais explorado por todos nós profissionais de engenharia projetos de irrigação e enfim é isso aí Rodrigo que eu queria apresentar aos colegas teria muito mais coisa para fazer o tempo é curto eu agradeço aí a atenção de todos bem é obrigado Márcio como a gente sempre tem dito o grande não está aparecendo agora o grande problema se vocês observarem tiverem observados no 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 gráfico de Márcio a linha verde sempre ficou abaixo da linha vermelha isso é o que nós fazíamos até ano passado acabou isso agora nós temos que analisar o todo as envoltoras de Márcio e as envoltoras de Mínimo e eu gostaria de fazer aqui uma uma pontuação que eu sempre faço que todos nós todos nós da nossa área devemos isso a Francisco Veiga ou Chico Veiga que morreu me chamando de estúpido durante 20 anos que a gente só fazia besteira e ele estava coberto de razão depois o professor Marco Aurélio que disponibilizou para as universidades para quem quiser gratuitamente o software que é pago para a pessoa física e para a empresa mas para a universidade é um software gratuito para treinamento e que se apaixonou pela área da agricultura irrigada e depois para o Marcelo Cardim que é exemplo desses três que apresentaram desses três professores eu de vez em quando fico enchendo o saco dele para me tirar dúvida de transientes hidráulicos agora nós temos perguntas fiquem à vontade não estou vendo nenhuma pergunta aqui a não ser que eu esteja olhando no espaço errado mas Douglas por favor professor Rodrigo você pode repetir como está aqui para mim alô alô você está me ouvindo estou ouvindo bem eu estou dizendo assim que no momento eu não estou enxergando aqui para mim se houve alguma pergunta do público não ainda não foram 50 pessoas aqui que assistiram e realmente eu gostaria de agradecer demais ao Inovagre e à BID aos amigos que fizeram essa apresentação lembrando que acabou a Covid está sendo retomado o lançamento do livro de válvula hidráulica com o curso de transiente em vários locais do Brasil e que todos se preparem para isso porque a agricultura irrigada tem que sair do patamar do regime permanente esqueçam o regime permanente projetar irrigação pensando em regime permanente a partir de agora no meu entendimento está errado nós erramos a vida inteira e Bagagia te estimulha aí Bagagia de alguns projetivos que a gente nunca imaginou quando a gente jogou no transiente é uma bronca feita né Bagagia bronca grande se não fosse a simulação para a gente poder entender ia ser problema grande Rodrigo diga o que que eu fui atrás de transiente porque aconteceu conosco eu mostrei projeto permanente perfeito perfeito depois de um ano e meio começou a fazer tibum pois é o estourado caramba refazia os cálculos usando o software que Bagagia mostrou cara não entendia alguma coisa está acontecendo aí fui atrás do transiente pois é e o engraçado é que se você olhar a pior das situações do transiente hidráulico é a subpressão porque o que você mostrou chama descolamento de coluna e a onda quando volta ela volta para uma velocidade sônica e o encontro dessa onda estoura ou seja não é só porque ele achata ele achata e depois estoura em muitos casos então é um fenômeno complexo só se resolve com software com ações terríveis que é só para João com software é mas não dá para resolver na mão planilha planilha e na mão você faz você consegue estimar pontualmente isso que é o que você falou a vantagem do UFC ele utiliza o método das características que além de você fazer a simulação ele faz a simulação de toda a rede por isso que ele gera aquela curva a simulação da rede então onde você tem nós ele simulou ele também o transiente ele chama envoltórias envoltórias de máximo e de mínimo lembrando que Jukovsky só serve para um ponto específico ponto não é para cálculo de transiente isso que é mais importante da gente saber como a gente errava e o bom é isso eu falo sempre o melhor da profissão é o erro agora infelizmente é remoto a gente não vai poder tomar uma cerveja junto aliás eu estou lhe devendo uma grade Heineken não é Márcio? Ah mas é umas duas tá bem Obrigado.